Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Dia 10 de maio, quarta-feira, vamos beber desta fonte que é a Palavra de Deus. Um bom dia para você que nos ouve de manhã, boa tarde. Para quem nos ouve à tarde, boa noite. Para quem termina o dia e liga o nosso programa, pega a Palavra de Deus, pega o Rosário e faz ali a oração. O importante é que todos os dias você possa meditar essa Palavra. E quanto conhecimento, eu falo que a Palavra de Deus é muito rica. Quanto mais a gente lê, mais a gente aprende, mais a gente absorve dos seus ensinamentos. O Evangelho de hoje de São João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecer em mim, eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vós não podereis dar fruto, se não permanecer, diz em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecer, diz em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pediu o que quiser, diz, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado. Que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, é tão bonito, né? Esse modo como Jesus tenta passar os seus ensinamentos através de comparações. Comparações daquilo que ele via, daquilo que era próprio da realidade dos discípulos. Então, o bom pastor, agora eu sou a videira, meu pai é o agricultor. Então assim, eu sou a videira verdadeira. E meu pai é o agricultor. Então, ele vem apresentar, comparar a sua missão, né? Com toda essa unidade com o pai. E ali ele fala, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. Né? E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Para que dê mais fruto ainda. Então, quem não está dando fruto, né? Está inutilizando ali a videira. Então, a gente pode pensar que aqui é aquele que vem até Jesus, mas não deixa ali a palavra tocar o coração, não é transformado. O amor de Deus, ele não gera obras, né? Ações, frutos verdadeiros. Então, ele fala que ele vai cortar. Mas aí ele fala que, e aquele que dá fruto, né? Ele o limpa. Quando a gente pensa nesse limpar, o limpar é... Não sei se... Eu não conheço muito de técnica de... Como fala? De poda. Mas o que eu sei, do pouco que eu entendo, é que ali sempre se faz uma poda para que possa dar frutos. Então, ele limpa as galhadas para que a planta consiga usar mais da sua seiva, da sua produção para produzir frutos. Então, a poda é assim. Mas é interessante porque quando a gente pensa na poda, a gente nunca olha pelo olhar da planta, né? Mas a poda, ela machuca a planta, né? Ela é um corte, é... No entanto, a planta depois ela se recompõe, né? Ela vai para poder lidar com aquela poda. Mas é interessante porque eu fico pensando que a gente precisa entender que estar em Deus, mesmo que nós estejamos produzindo frutos, nós vamos ser podados, sim. Ou seja, nós vamos passar por dificuldades, por dores, não é? E tem aquelas pessoas que falam, não, mas eu já estou fazendo isso, fazendo aquilo. Deus não está sendo justo comigo. Meu irmão, para com isso. Para, nós não somos colocados em uma redoma de vidro. Nós não somos. Então, ali, Jesus vem falar que nós vamos ser podados. E assim, é interessante porque a gente também tem que pensar nessa poda, naquilo que é retirado de nós, para que a gente possa produzir ainda mais. Então, são os nossos, como que eu falo? As nossas renúncias. Tem gente que não aceita renunciar nada por Deus. Não, mas é exagero. Não precisa disso. Para que fazer jejum? Para que isso? Para que aquilo? Não. São as nossas renúncias. São as podas para que a gente possa dar mais frutos. Para que a gente possa dar mais frutos. É exatamente por isso. Quem não entende vai querer falar, dar seus palpites. Mas a gente que está dentro da igreja, já numa caminhada, nós precisamos entender isso. Todo nosso sacrifício, tem coisa que a gente vai renunciar, né? Ou que, às vezes, Deus vai ali, né? Vim podar também. Ou seja, para que a gente possa dar mais frutos. E é interessante porque essas podas que trazem dor, ela nos faz pensar muito. Nos faz pensar muito. Nos faz refletir muito. Nos faz ali enxergar muitas coisas da nossa vida. Então, eu fiquei pensando exatamente nisso. Então, ele vem falar sobre isso. Olha, todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Então, já estamos limpos. Mas permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecer em mim. Entende? Por que que não é só ser bom? Ah, não, eu não vou na igreja, não busco Jesus. Mas eu sou uma pessoa boa. Não, eu preciso permanecer em Jesus. Permanecer como o ramo desta videira para poder dar bons frutos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto. Então, hoje é dia de você pensar na sua colheita. Quais os frutos ou quantos frutos vocês estão produzindo? Talvez não está conseguindo fazer essa poda, esse limpar. Ou talvez você não está ligado na videira. Então, que você possa se vincular ainda mais a essa videira que é Jesus. Jesus é essa videira, nós somos os ramos e como ramo que possamos dar frutos e ajudar cada uma das pessoas a poder receber esses frutos de amor, de caridade, de misericórdia. Então, vamos rezar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.